Muitas pessoas pensam que o apelido Japão deste Fusca é por causa de Tóquio 2020, mas não, era o apelido do meu avô e como era conhecido em Amparo na cidade que ele morava. O meu avô, ele era o cara que sempre estava presente na nossa família, sempre fazendo muitas brincadeiras comigo e com meu irmão, caminhoneiro. Ele gostava muito de ajudar todas as pessoas. Ele ajudava as pessoas do bairro, ajudava quem estava precisando, algum problema que tinha em casa e foi de uma bobeira dessa, de cair no telhado e ele acabou falecendo. E ele tinha um Fusca, um Fusca Beige, que era o xodó da vida dele. Minha avó falava até que ele amava mais o Fusca do que ela própria. Esse não é o Fusca dele, até hoje procuro ele e pretendo comprar porque é o xodó dele. Minha avó na época até falou que queria que eu comprasse, mas meus pais não queriam que eu comprasse e acabaram vendendo bem rápido porque minha avó precisava do dinheiro e quem colocava dinheiro em casa era o meu avô. E meus pais, como eles não deixaram eu comprar, eu fiz uma tatuagem. Na época minha mãe me achou meio doido, mas ficou muito emocionada, gostou. Tem um Fusca tatuado na minha costela, que é uma homenagem a ele. E depois de um tempo eu coloquei na minha cabeça que eu queria comprar um Fusca, só pensava nisso. E foi daí que eu tive a ideia, eu e meu amigo que mora comigo hoje, português Sebastião, e a gente resolveu comprar um Fusca. Não é todo dia que eu venho treinar com ele, eu também acho que tem que dar um pouco de descanso. Às vezes eu deixo ele, depende de como está o tempo, quando está chovendo eu não ando com ele, para não estragar a tinta também. Esse meu xodó, ele não pode tomar chuva, muito sol, por isso que eu compro uma capa, eu tenho duas capas, uma de chuva mesmo e uma de pó, para não pegar pó, para não estragar tinta mesmo. E também, cara, ele para mim está sempre limpo. Ele está meio sujinho agora, preciso colocar ele para lavar. Dentro do carro eu não deixo ninguém lavar, eu mesmo limpo. Poucas pessoas andaram nele, eu tenho muito ciúmes dele. Então esse era o xodó do meu avô e agora ele é o meu xodó. Toda vez que eu estou estressado, eu entro nesse Fusca e tudo muda para mim. Parece que ele está do meu lado, parece que eu sinto bem, eu sinto a presença dele dentro do Fusca. Eu, às vezes, venho para o treino de manhã, eu ligo o som nele, venho cantando alto. Não sei se a pessoa do lado está me olhando, dando risada, mas para mim, estou tão leve. O preparador físico, o Igor, ele sempre vem comigo. Ele, às vezes, me pede para vir de Fusca, ele gosta muito, ele lembra da família dele. Eu vejo que não só sou eu que tenho coisas boas nesse Fusca. Eu vejo que outras pessoas que andam se sentem muito bem e leve dentro dele. E aí Tchau, tchau.